Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa debate esportivo que começa ao vivo aqui pela sua TV Claré. E hoje, gente, 30 de novembro, olha, entrando na reta final desse ano de 2015, muitos assuntos pra gente comentar com vocês até as 9 horas da noite aqui, eu e toda a equipe esportiva da TV Claré. E é claro, a gente vai querer a sua participação juntinho com a gente, ó, todo mundo já tá com seu, hoje eu tô com dois, por falta de um, tô com dois celulares aqui hoje, gente. Então já podem começar desde já a mandar a sua mensagem, os seus abraços aqui, a sua pergunta, o seu questionamento, você que viu várias notícias aí do seu time preferido aqui da cidade de Rio Claro, pode começar a mandar aqui pra gente já que nós vamos discutir muitos assuntos até as 9 da noite. Nosso WhatsApp, você, anote a partir de agora 994-64-4958, esse é o WhatsApp aqui do debate esportivo. Bom, junto comigo nesta noite estão os nossos comentaristas, também apresentadores, vou dar boa noite primeiro pra ele, Reginaldo Botolinho. Oi, Reginaldo, ótima segunda-feira pra você, bem-vindo. Boa noite, Vlada, ótima semana pra você também, sempre com um look diferente, muito estilosa, né? As mulheres estão comentando aí na cidade de Rio Claro, olha a Vlada, cada segunda-feira com um look diferente. É isso mesmo, né? Ela que sempre vem a brilhantar aqui o nosso programa, né? Porque eu com o Ivo, né, infelizmente não tem muito o que a brilhantar, né? Mas estamos aqui também firmes e fortes. Uma boa noite pra você também, Ivo, uma boa noite pra você que nos acompanha, né? 30 de novembro, estamos entrando na reta final do ano 2015, mas o esporte continua acontecendo aqui em Rio Claro, né? O Velo se apresenta no dia 7, o Rio Claro já se apresentou e está trabalhando. O basquete agora tem uma temporada, grandes jogos aqui na nossa cidade de Rio Claro, apesar de não ter ido bem nos últimos jogos, mas tem toda a chance de se recuperar a partir de amanhã. E meu grande destaque também aí vai pra Copa dos Campeões, que está chegando na sua reta final. Ontem teve aí a penúltima rodada e está tudo embolado, né? Então todos os times aí têm chances de classificar aí para um mata-mata quadrangular. Vamos falar disso um pouquinho aí durante todo o programa também, Vlada. Exatamente, você falou assim de final de ano agora, né, Reginaldo? Mas eu acho que agora que as coisas começam a ganhar corpo, a ganhar forma aí, pelo menos nos campeonatos de futebol, de basquete, né? Porque a gente, é claro, a gente vinha trazendo várias notícias, mas agora é que a coisa vai começar a deslanchar mesmo, não é? Isso, Ivo Rosalem, boa noite pra você. Muito boa noite a você também, Vlada. A satisfação estar ao seu lado e ao lado do nosso Reginaldo Botolim, mais uma segunda-feira, para que possamos conversar durante uma hora com todo o nosso público aqui da TV Claré, que a cada semana nós recebemos mais provas, né? Que é muito grande, viu, Reginaldo? A gente tem andado pela cidade e recebido o carinho de muita gente que vem e dá um abraço, né? Faz questão de dizer que acompanha o debate esportivo, fala de toda a nossa equipe, daquilo que acontece no programa, e aí é muito bacana a gente saber que a audiência está só aumentando. Mas olha, é como a Vlada falou mesmo, o ano está acabando, mas nós que trabalhamos diretamente com o esporte aqui da cidade, nós temos a impressão que o ano está começando, porque o ano é vazio em matéria de futebol. Lamentavelmente pra nós. São três meses intensos de campeonato, são. Muita coisa acontece ao longo dos meses de fevereiro, março, abril, sim, tanto pelos lados do Azulão, no Paulistão, como no Veloclube, na 2. Mas é tão pouco tempo perante o calendário ridículo que nós temos que é adotado pela Federação Paulista de Futebol, e também, lógico, perante a falta de possibilidade dos nossos dois times disputarem a Copa Paulista, que parece que não existe um ano cheio, e não existe mesmo pro futebol. Está começando agora o nosso ano do futebol, ele termina em abril, por incrível que pareça. Então vamos aproveitar. E o basquete está nessa sequência aí, nos ajudando a preencher um pouco mais as atividades do esporte aqui na cidade, assim como o futebol amador, entre outras modalidades. E você falou da recuperação do basquete, nossa, amanhã contra Bauru, né? Mas também, se a gente for escolher adversário no NBB para vencer, você vai ganhar um ou dois jogos ao longo de todo o campeonato, que será uma parada dificílima, a gente não tem a menor dúvida, mas tem que fazer prevalecer o fator casa, a torcida e ir para cima de Bauru. Exatamente. Olha, já vou pegar esse gancho seu, viu, Ivo? Porque a primeira parte do nosso programa agora já vai ser dedicada ao Rio Claro Basquete, que tem uma pedreira pela frente amanhã. Bauru, nada mais, nada menos que Bauru, viu, gente? E a expectativa, nós estamos na expectativa aqui, eu acho que é de casa cheia amanhã, né, Ivo? Reginaldo, o que vocês acham? Sim, pelo número de ingressos que a gente está vendendo lá no nosso comércio, lá na Monerica Calçados Esportes, eu acho que é público para... o público vai lotar realmente o Felipão. Faz tempo que a gente não tem jogo aqui, né? O torcedor está sentindo falta já. Inclusive, Vlada, até na sexta-feira, com essa onda de Black Friday, até os ingressos estavam com preços de Black Friday. Eu vi, não, na verdade, o que eu vi que foi Blue Friday que deu lá no basquete, porque é da cor azul, né? Então, até os ingressos entraram em promoção. A expectativa é grande. Muito bem, e aí, Ivo? É, o Reginaldo pode ter um termômetro, né? Com essa promoção do Blue Friday, na sexta-feira, quem teve que comprar antecipadamente e aproveitou, né? Então, você já sabe mais ou menos o volume. Acontece o seguinte, primeiro que o Clarence gosta de basquete, segundo que faz tempo que não tem jogo aqui na cidade, como você bem destacou. Terceiro, é um jogo de alto nível, um adversário que chama atenção, todo mundo gosta de ver um jogo nesse pote, deve dar um bom jogo. Terça-feira é aquele dia sem sal nem açúcar, ninguém tem programação muito estabelecida, né? Gostoso você ter um evento esportivo para participar numa terça-feira. E o torcedor do Rio Claro Basquete está querendo, está esperando a hora de ver uma melhor apresentação da equipe. O torcedor do Rio Claro Basquete sabe que esse time tem mais a render ao longo dessa competição e é um jogo gostoso para você apostar no seu time. Todo mundo vai querer dar o máximo porque tem técnico novo na parada, fica ruim você dar vexame perante um adversário como o Bauru. Então, é jogo gostoso para o atleta também. O torcedor está acreditando em tudo isso, sabe, evidentemente, que se houver um cochilo, se não houver 180% de transpiração e foco no jogo, pode acontecer um desastre, mas eu não acredito em desastre, não. Eu acho que teremos um jogo difícil, porém equilibrado e bom para assistir amanhã no Felipão. Agora, na última sexta-feira, tivemos mais uma derrota dessa vez, né? Diante de Mogi. A gente está acompanhando aí algumas imagens do treinamento aí do Rio Claro Basquete, Dede Barbosa, Marcelo Tamião, que é diretor técnico agora. E aí, agora Mogi, né, Ivo, ficou, o Rio Claro ficou pelo caminho mais uma vez. É, infelizmente, né, a gente estava... Foi cinco pontos? Cinco ou quatro? Cinco pontos. Cinco pontos de diferença, né? Cinco pontos. Não deu dessa vez, né? Um jogo também de uma dificuldade, de um nível de dificuldade grande, menor, acredito eu, até do que será o de amanhã, contra Bauru, mas é aquele tal negócio, sempre chega perto, mas está difícil de acontecer a vida. É, o Dede Barbosa também não pôde comandar o time nesse jogo, né? É, exatamente. Ele estava suspenso, né, em ocorrência de um fato que, quando ele era técnico da Winner, né, então ele estava suspenso nesse jogo, mas amanhã ele vai fazer a sua estreia em quadra. Acredito que o jogo ainda contra a Mogi, o Ivo Vlada, ainda era um jogo, assim, que estava meio que programado. O que não poderia ter acontecido eram aquelas percas, né, aqui contra o Paulistano e lá contra a Macaé, que são times mais ou menos do mesmo nível, ou até piores que Rio Claro. Mas amanhã é um jogo, é uma parada dificílima, né? O Bauru que vem liderando aí o campeonato paulista, aliás, a NBB 8, né? A paulista, depois muda para brasileira, tanta informação, né? Mas é o NBB 8. Então, acho que vai ser um jogo realmente, assim, bom de assistir, né? A gente até convida a torcida, vá, compareça, que realmente vai ser um grande jogo. Rio Claro deve ir para cima de Bauru, porque Rio Claro precisa de um resultado, né, de um resultado e também, se não conseguir o resultado, pelo menos uma grande melhora no seu desempenho, né, Ivo? E vai ser um grande jogo. Vamos acompanhar amanhã e ver que dá, né? Olha, parece besteira o que eu vou falar, né? Acho que muita gente vai assustar no seguinte sentido, é meio que chocante pensar assim, dentro de um campeonato tão longo e importante como é o NBB. Mas, com essa história de nós não termos rebaixamento e essa mudança que aconteceu já na equipe de Rio Claro com o barco andando, né, com o bonde andando, eu vou ser franco para vocês. Não houve contratação, o elenco é o mesmo, houve uma mudança na comissão técnica, que a gente acha que é para somar, para agregar muito valor ao trabalho desenvolvido no Rio Claro Basquete, à direção do trabalho. Mas, Rio Claro não tem objetivo nesse campeonato, um objetivo muito nítido. Qual é o objetivo de Rio Claro que eu acredito que motive a diretoria, os atletas? O objetivo é sempre honrar o nome da cidade, da camisa, né? Ter uma performance digna no NBB, até para efeito de valorização profissional de todos os envolvidos, manutenção do nome, né, de que cada um já conquistou no basquete. Eles precisam de boa performance e o time também precisa de fortalecer sua marca com bons resultados. Mas não adianta, pô. A gente entrou no campeonato passado para não cair. Esse ano seria quase que a mesma coisa, apesar de toda a alteração que nós tivemos com as contratações. Mas espera um pouquinho. Então, você acha que aquilo que eles falaram para mim lá quando começou os treinamentos do NBB, que o objetivo era a classificação para os playoffs, você acha que isso já caiu por água abaixo? Não, lógico que é objetivo. Mas, bom, com a campanha, né, com essa campanha é difícil pensar em classificação para playoffs. Se não houver uma reação muito rápida, e eu acho que eles têm que acreditar no potencial, vai ser um passatempo, um preenchimento de calendário para o novo treinador de forma incisiva montar esse time para a próxima temporada. Montar esse time para a próxima temporada. Vendo o que pode ser mantido, o que está faltando para ter essa possibilidade que você está comentando aí, que tem que fazer parte, como eu falei para vocês, da vida de todos os atletas. Afinal de contas, todos, a maioria, tem currículo. Então, não pode pensar diferente. Não está descartado, não. Mas parece, né, parece a impressão que dá é que fica meio vazio o campeonato para o Rio Claro. Tomara que eu esteja enganado e que resultados bons daqui para frente coloquem o nosso time no páreo. Porque, como eu disse, o campeonato é muito longo e seria melancólico que essa fosse a realidade. Estou torcendo para estar errado. Mas tem hora que eu tenho essa sensação e não posso deixar de falar o que eu penso. Agora, nesse mês, né, Ivo, Flada, temos oito jogos no mês de dezembro, né? São seis jogos aqui em casa. Então, temos que realmente aproveitar para que se realmente tem um objetivo de se classificar para o playoff, o momento é agora. Então, de oito jogos, quando você faz seis dentro de casa, isso aí já é determinante para o que será dessa equipe na competição. O começo foi muito ruim. Como o Reginaldo falou, era meio que programada a derrota lá em Mogi. Mas tem que pensar, praticamente, fazer um, fazer cálculo em cima dos confrontos com resultados. O que estava programado para vir como vitória não veio. Mas espera um pouquinho. Deixa eu ver se... Eu quero saber a opinião de vocês agora. Vocês sempre falaram assim, olha, técnico não faz milagre se a gente não tem um bom time. Ou se a gente não tem um bom time, ou vice-versa, ao contrário aí. Com o que a gente tem hoje, vocês acham que dá? Ou falta? Eu acho que dá. Eu acho que dá. Apesar de... Eu acho que tem que ainda trazer uns dois jogadores para compor o elenco. Eu acho que ainda falta um pouco de elenco. Até o Dedé, acho que era para ter vindo hoje, não deu para ter vindo. A gente ia conversar um pouco sobre isso, o que ele acha de reforços ainda. Mas, claro, Vlada, o pessoal foi contratado justamente mais para o NBB do que propriamente para o Paulista. Para buscar aí uma classificação no playoff. O time tem condição? Tem condição. Tem jogadores experientes. Mas só que tem que mostrar uma reação. A gente vê que o Dedé está trabalhando de uma maneira diferente. Está posicionando o time, está cobrando individualmente dos jogadores. E isso tem que sim dar um resultado. E descobrir o que estava acontecendo. Acho que o importante é descobrir essa queda que o Rio Claro tem durante os jogos. Isso está... A gente não consegue entender o que é. E o Dedé tomara que consiga. Tomara que tenha uma sorte para descobrir e colocar o time na linha. Mas o time foi preparado, o time foi contratado para não cair no NBB e para se manter entre os 12 para fazer o playoff. Agora, depois que veio a notícia de que não ia ter mais rebaixamento e tal. Mas eu acho que o Rio Claro tem que ter o foco de pelo menos fazer um playoff. Não é, Ivo? É. O nosso elenco, como eu já comentei no programa passado, Vlada, respondendo a sua indagação, muito boa, por sinal, você está nos abrindo uma possibilidade de discutir com mais profundidade aquilo que é o basquete hoje, que a gente já pôde ver. O nosso elenco é incompleto. Nós temos um elenco bom com jogadores qualificados, porém, para medir forças com as principais potências do basquete brasileiro, que estão no NBB, que a gente pode colocar mais de 50% dos times que compõem o campeonato. Tem essa força, alguns um pouco mais, mas tem um nível bom, pelo menos metade das equipes ou mais, tem um nível muito bom. Para a gente competir com as principais forças, nosso elenco é incompleto. Faltam algumas peças que deveriam ter vindo para esse ano se a gente tivesse grana suficiente ou então se apertasse o cálode e houvesse aquele medo do rebaixamento. Mas isso não foi possível. Agora, só que, o que eu falei no programa passado, é um elenco que tem o potencial para oferecer muito mais, para dar muito mais, do que nós vimos até agora. Ah, mas você está falando o que? Terceiro colocado no Campeonato Paulista. Terceiro colocado, mas foi eliminado da fase final de uma forma, na minha opinião, até melancólica. Ah, mas foi eliminado pelo campeão. Foi pelo campeão, mas estava com a faca e o queijo na mão dentro de casa para ter garantido a sua presença na final do campeonato. Com isso que seria novamente histórico, já é exagero. vai... Rio Claro cansou de ser campeão paulista. Não é porque nós estamos na seca, faz não sei quantos anos ou décadas, que nós vamos ficar também supervalorizando. Histórico é conquista internacional, brasileiro. Paulista nós temos um monte de título. É que agora está difícil até para ser campeão paulista, mas vamos chegar lá. Então, esse time pode render mais. Não é time para brigar com as principais forças, não. Falta ainda. Está aquém dessas forças, mas não é time para acontecer certas situações que a gente verifica que no beabá do basquete o Rio Claro fica devendo. Você entendeu? Tem que render mais fisicamente, como eu disse no programa passado, o time tem que se render mais fisicamente, mais tecnicamente, mais individualmente, coletivamente, taticamente. Tem muita coisa que dá para melhorar nesse time. Mas para montar um time, a gente precisa de dinheiro, precisa de grana, a gente sabe que custa caro, né? Agora, o Dedé chegou, por exemplo, já com um time montadinho ali. Não foi ele que escolheu nenhuma peça. Mais ou menos. Não foi ele que não escolheu nenhuma peça. Então, por isso que eu falo, ele vai acertar esse time para uma próxima temporada. Isso se ele não sair. Mas você acha que ele fica se não tiver cascalho para trazer quem ele quer? Então, ele não vê. Ele abraça a causa? Eu penso que ele não tenha vindo a troco de nada. Se bem que é um tal do pessoal fazer ponte em clubes, né? Como, por exemplo, o senhor Flávio Trevisan, que tem todo o direito, é um profissional, ele fez ponte em nove anos, claro, um stand-by ali. E foi ganhando oito vezes mais. Olha, esse negócio de ganhar oito vezes mais também, não sei, não. Porque começaram com quatro, depois passou para cinco, depois para sete, para oito. Eu fiquei sabendo que era quatro. Lá no Velo falaram para mim oito, hein? Oito. Oito. É que nem quando você perde uma namorada. Também o cara tinha dois metros de altura, era bonitão, tal, galã. Isso é que você valoriza para não ficar tão ruim, né? Mas eu sei que ele foi ganhando mais. Só que é normal. Talvez o Dendê receba uma proposta mais interessante e vai embora. Mas eu acho que é projeto. Porque também ele não pode, o Claro precisa apostar num projeto a longo prazo. E aí ele tem que fazer parte do sistema. E eu acho que para ele fazer esse projeto, desenvolver esse projeto, tem perspectiva de ampliação até de investimento no futuro, Vlado. Mesmo porque, Ivo, acho que um técnico que foi considerado o melhor técnico ano passado da NBB, com o know-how que foi lidado, ele não ia assumir um time sem achar que realmente esse time não poderia render mais. Eu quero acreditar nisso. Apesar de ele estar desempregado e tudo mais. Mas eu acho que Rio Claro deve melhorar. Melhorar sim. O desafio dele é extrair. O desafio. Você falou sorte, eu já acrescento. Sorte não, também competência, mostrar competência para extrair o máximo desse grupo que nós temos para que assim possamos chegar até onde for possível. E aí, reestruturar toda a equipe com o dedinho dele para a gente ter uma possibilidade maior numa temporada futura. Muito bem. Vamos aos abraços no final deste bloco aqui. Olha, mandar um beijo para a Giselda do Bandeirantes. Estava dizendo assim, Oi, Vlada, estou ligadinha aqui na TV Claré. Abraços a todos. Pena que o basquete perdeu tantos jogos. Verdade, uma pena mesmo. Viu, Giselda? Acompanhando a gente também o Ayrton do Floridiana. Obrigada pela audiência. Toda segunda-feira ligadinha aqui. Muito obrigada. Mandaram uma mensagem aqui, mas não mandaram o nome dizendo que, olha, Reginaldo, você sabe que está faltando a parte física, um trabalho mais focado. Vamos ver se isso vai mudar daqui para frente. E também quero mandar um beijo e um abraço para o Jean do bairro Mãe Preta. Ele está dizendo assim que ele está muito chateado com a campanha do Rio Claro Basquete. Apesar do belo trabalho de marketing, isso a gente tem que, sem dúvida nenhuma, dar os méritos, né? Mas o time vem fazendo uma campanha horrível. Tomara que com o novo técnico o time melhore. Então, essas, por enquanto, são as mensagens. Já chegou uma outra mensagem aqui, mas eu vou fazer no próximo bloco que está falando sobre futebol. Então, a gente daqui a pouquinho vai entrar nesse assunto também. A gente vai fazer um rápido intervalo e na sequência a gente volta com mais um pouquinho de debate esportivo falando de futebol. Agora, você continue com a gente até as nove horas da noite. Até já! E aí E aí E aí